Bom pessoal, então telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. Seis temas no total, dois deles em vermelho porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir. De forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas a gente parte para o primeiro tema que é o seguinte. Lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título. A OTAN é forçada a se reinventar por variados motivos. Quando a OTAN olha para o cenário que ela tem diante de si, ela vê algumas coisas preocupantes para ela. E quando eu falo OTAN, eu falo do projeto de setores financeiros britânicos e estadunidenses e todas as forças que esses setores conseguem mobilizar. Quando ela olha para o cenário global, ela vê um cenário no qual ela não dá mais todas as cartas. Já não existe mais aquele cenário de hegemonia unipolar da OTAN. Existe sim, e justamente por isso se usa essa expressão, existe a transição para um cenário multipolar. Ou seja, quando ela olha para o sul global e as variadas nações que ali se encontram, ela já não vê mais a mesma facilidade de impor as suas vontades e manter os seus privilégios. Justamente por isso a OTAN tem pela frente uma necessidade de reorganização. Existe uma mudança da ordem mundial. Agora, quando ela olha em específico para o seu confronto, a sua guerra indireta com a Rússia, que acontece na Ucrânia, seu conflito indireto ou semidireto, chame como vocês quiserem, ela também vê um cenário que não é positivo para ela. Porque no campo econômico, ela impôs sanções à Rússia que não saíram como o esperado. A Rússia não só não desabou, como se tornou ainda mais resiliente em termos econômicos. Conseguiu se rearranjar, se reformular, superou dificuldades e se fortaleceu economicamente. Que é justamente o que a OTAN precisa fazer para enfrentar esse novo cenário que ela tem pela frente. Agora, quando ela olha para o campo militar, ela não vê um cenário muito mais positivo, porque o seu desempenho no confronto na Ucrânia, utilizando a Ucrânia como uma ferramenta, mas abastecendo a Ucrânia para que ela seja uma ferramenta, o seu desempenho foi ainda pior do que o esperado. Porque revelou uma logística frágil, revelou uma série de desacordos internos da OTAN e que ela precisa se reformular, se reinventar para conseguir enfrentar esse novo momento, tanto militarmente quanto economicamente. Então, hoje, eu quero trazer algumas notícias que demonstram essa tentativa de reformatação, de reinvenção da OTAN, diante de um cenário que já não é um cenário no qual ela dá as cartas. Trago a primeira matéria para a gente discutir essa questão aqui. A OTAN planeja um Schengen militar para agilizar movimentos de tropas. Peço que vocês pesquisem aí, espaço Schengen. Quando vocês pesquisarem esse conceito de espaço Schengen, que é a mesma palavra que aparece aí nessa matéria para vocês, vocês vão entender essa utilização, entre aspas, do Schengen militar, que seria um espaço de livre circulação de tropas e equipamentos militares pela Europa, e isso sendo mobilizado pela OTAN. Por que ela pensa num Schengen militar? Por que a OTAN está pensando nisso? Porque a sua logística revelou-se ineficaz. Se, como a OTAN diz, ela vê pela frente a possibilidade de uma guerra com a Rússia, ela está muito mal preparada. Tanto é que setores políticos, representantes políticos da Alemanha já falaram sobre isso, representantes políticos da Bélgica já falaram sobre isso, ou seja, países que compõem uma frente que deveria, em tese pela OTAN, estar contra a Rússia, forças que deveriam estar contra a Rússia, estão revelando fraquezas desses setores. Por isso ela precisa de uma reinvenção. Só que, por um outro lado, quando a gente olha pela questão mais concreta, digamos assim, a gente olha além do discurso da OTAN, o que a gente vê aí? Uma OTAN que já não tem mais possibilidades de promover um controle global, aumentando o seu nível de repressão onde pode, aumentando a sua ocupação militar onde pode manter o controle, que é justamente na Europa continental. Na impossibilidade de manter um controle global, o que os interesses britânicos e estadunidenses fazem? Aumentam o nível de controle dentro da bolha da OTAN. E é isso que a gente tem discutido aqui há bastante tempo. É essa reformatação. Aí uma imagem da Europa meramente ilustrativa, eu trago dois pontos aí para começar essa discussão, começo pelas letrinhas vermelhas. O bloco, ou seja, a OTAN, critica burocracias europeias que dificultam a livre circulação de tropas e equipamentos. Ou seja, é preciso fazer um rearranjo se a Europa, isso discursivamente falando, quiser enfrentar a Rússia. Só que esse espaço Schengen, ao mesmo tempo, ele tem por objetivo ampliar a facilidade das tropas da OTAN de estarem e se deslocarem pelo continente europeu, o que não quer dizer que não exista pela frente a possibilidade de um confronto. Então essa é a questão que está sendo colocada aí. Até porque, assim, a OTAN tem um grande medo. A União Europeia, várias vezes, representantes de países membros da União Europeia, apresentaram um projeto de tropas e forças militares da União Europeia para que a União Europeia pudesse se tornar mais autônoma em relação à OTAN, por exemplo. Para que ela não ficasse tão dependente dos Estados Unidos. Mas sempre que a União Europeia apresenta essa proposta, sempre que países apresentam essa proposta, países europeus apresentam essa proposta, sempre vem um movimento britânico ou estadunidense dizendo, mas por que não a OTAN? A OTAN não é melhor para isso? Porque a OTAN cumpre justamente esse papel, que é o papel de servir como um cabresto militar que evita a autonomia da Europa continental. De forma que a União Europeia pode buscar ter tropas próprias, mas a pergunta que a OTAN se faz é, mas isso não vai fazer com que os caras busquem autonomia em relação ao nosso projeto? A partir do momento em que a Europa continental ela não está acoplada à OTAN, o próprio projeto da OTAN acaba. De forma que o que é necessário para manter a OTAN viva e o projeto britânico-estadunidense é manter a Europa continental como um burro de carga do projeto britânico-estadunidense. Sem esse burro de carga, esse projeto não existe. Por isso que o projeto de tropas da União Europeia não é bem-vindo, e sim uma coalizão militar centralizada no controle dos Estados Unidos, que é o projeto da OTAN. Ainda que tenha soldados de países membros da OTAN, esses caras estão numa linha de comando, todos conectados aos interesses dos Estados Unidos. Letrinhas azuis. Segundo ponto. O projeto também prevê mudanças na infraestrutura europeia para padronizar a região, para que esse deslocamento possa acontecer. É transformar a Europa continental em um grande espaço de facilitação logística para o deslocamento de tropas e equipamentos, com o discurso de enfrentar a Rússia, mas antes de tudo, ao meu ver, é a criação de um medo de um adversário maior para que a Europa caminhe ainda mais para uma relação de submissão em relação ao projeto britânico-estadunidense. A Europa continental consiga ficar ainda mais submissa através desse mote de guerra contra a Rússia, que é o que eu trago nas letrinhas azuis ali no primeiro ponto. Continuamos no mesmo assunto. As forças anglo-ianques, ou seja, britânicas e estadunidenses, lançam as bases para uma ocupação militar de fato em uma Europa já submissa, já existe essa ocupação, mas ampliar essa presença e ampliar o nível de controle das forças centrais com o mote guerra contra a Rússia, ou seja, encontra-se um adversário maior que coloca a Europa em risco, essa é a narrativa, sempre usando o risco russo, a Rússia vai expandir e vai dominar toda a Europa, o que diga-se de passagem está no DNA, está na semente, está na origem da própria OTAN, já que ela surge com esse discurso de salvar, guardar a democracia, impedir a expansão soviética, salvar o mundo livre da barbárie soviética, etc, etc, isso aqui eu só estou repetindo qual o discurso da OTAN, ou seja, é um requentar desse discurso, agora não mais com a possibilidade do socialismo, não mais com a possibilidade da União Soviética, e sim, utilizando ainda o elemento russo. Letrinhas vermelhas, o conflito na Ucrânia revelou todas as fragilidades logísticas da OTAN, porque na prática ela perdeu a guerra, falando bem honestamente o que aconteceu na Ucrânia, é que a OTAN perdeu, é uma guerra indireta ou semidireta contra a Rússia, e ela perdeu, isso está muito evidente, e por isso essa necessidade de reinvenção, essa necessidade de transformação da OTAN, para poder enfrentar a Rússia na eventualidade de uma guerra, ou pelo menos poder manter aglutinadas as forças, em torno do projeto britânico-estadunidense, o que já está sendo bastante problemático, tanto é que a gente vê muita discordância dentro da OTAN, dentro da União Europeia. A União Europeia é cada vez mais sequestrada, como também uma ferramenta britânica-estadunidense, muito embora Estados Unidos não esteja por motivos óbvios, e o Reino Unido tenha saído da União Europeia. Trago aí mais uma matéria sobre essa reformatação, investimento aí de bilhões, quando aparece ali, até um camarada bem observou essas diferenças aí, da forma de se referir as quantidades, é o seguinte, a União Europeia promete gastar milhares de milhões, para a gente que está aqui no Brasil, promete gastar bilhões, bilhões de euros, em uma rota comercial que contorne a Rússia, ou seja, é uma transformação, ou seja, um espaço Schengen militar, para a área bélica, para a área militar, e uma reformatação da estrutura para contornar a Rússia, também afastando a Europa da órbita comercial com a Rússia. É sim a formação de uma bolha, quando eu uso o termo bolha da OTAN, não é à toa, é a consolidação de uma bolha, porque esperava-se, a partir do conflito com a Ucrânia, que o sul global sancionasse a Rússia, isso não aconteceu. Sobrou o que? Para a Europa. A Europa deve fazer, até porque o objetivo é esse. Sem a Europa como peça da OTAN, a OTAN não existe. Por isso que é importante disputar a consciência na Europa, se a gente quiser se livrar da OTAN. A partir do momento que a Europa continental esvazia o projeto da OTAN, a OTAN já não existe mais. Só os britânicos e os estadunidenses não vão conseguir manter isso. Por isso a necessidade de manter a Europa. A Europa é um território em disputa. Então essa ideia de criar uma infraestrutura que contorne a Rússia é criar materialmente, é materializar o projeto de isolamento da Rússia. O que na verdade é um isolamento da Europa. Porque boa parte do mundo não embarcou nessa bolha. O que faz disso uma bolha. Porque a ideia é a seguinte, a gente consegue neutralizar os agentes anti-OTAN, os agentes mais perigosos, mais soberanos do sul global. A gente mantém a globalização, só que sem a Rússia, sem a China, sem o Irã e sem qualquer um que queira ter autonomia. Só que o projeto não saiu assim, porque o sul global não entrou nisso. Então a questão é, a gente precisa manter um espaço de controle, esse espaço é a Europa continental. E claro, mais alguns outros. Pode botar a Oceania no meio disso tudo. Pode botar alguns países asiáticos, como Coreia do Sul e Japão. Eu também encaixo isso na bolha da OTAN. Letrinhas verdes. Por ter perdido o controle global, forças Anglo-Yanquis preparam um redesenho para a sua bolha. Militarmente falando, comercialmente falando, em termos de infraestrutura, em termos de leis, inclusive em termos culturais. Porque o que a gente vê com todo esse movimento russofóbico na Europa? Que é proibir leituras de pensadores russos, proibir a participação de atletas russos em competições. Isso também se dá no campo cultural, no campo esportivo, nas mais variadas esferas, na esfera civilizacional, entendeu? Embora eu não seja um cara muito afeito e nem gosto muito de usar essa expressão de choques de civilizações. Não me agrada muito. Mas o fato é que existe esse movimento de promover também uma bolha no sentido cultural, no aspecto civilizacional. Letrinhas azuis. O novo corredor, esse novo corredor aí, que a Europa está tentando bolar para contornar a Rússia, prevê utilizar o Cáucaso e a Turquia para contornar a Rússia. Só que duas questões elas aparecem quando se coloca essa rota alternativa que a Europa está pensando. Que a União Europeia está pensando, que a OTAN está pensando. Que é a primeira. E os atritos com o Azerbaijão? Porque assim, o Azerbaijão, o que aconteceu naquela questão com o Nagorno-Karabakh, ali que teve o episódio da expulsão dos armênios, a OTAN fez vista grossa e permitiu que o Azerbaijão pintasse e bordasse ali. Até porque ali havia um projeto que a gente já discutiu até cansar, que é afastar a Armênia da órbita da Rússia. E gerar ali um... Isso em consonância com o governo armênio que jogou a população de Nagorno-Karabakh na chuva. Deixou o pessoal na chuva, né? Rifou Nagorno-Karabakh, mas depois a gente vê o quê? Um movimento da OTAN abraçando a Armênia e isso revoltando o Azerbaijão, que está fazendo várias críticas a países como França, Estados Unidos. Por quê? Porque ali ela teve a sensação de que podia fazer o que bem entendesse. Só que esse fazer o que bem entendesse estava dentro do projeto da OTAN. O caso de Nagorno-Karabakh foi central para afastar a Armênia da órbita da Rússia. Só que agora isso não vai mais acontecer. De forma que... Como é que o pessoal vai colocar o Azerbaijão no meio disso tudo? O Azerbaijão é um importante parceiro da Rússia. Militarmente falando e em outros aspectos. Tem que conversar com o Azerbaijão sobre isso. Como é que fica a Armênia? A questão Armênia-Azerbaijão no meio dessa costura, dessa rota alternativa. Já vou mostrar o mapa para vocês. Outra questão, outra parte ventilada num projeto pelo menos anterior de contornar a Rússia que passa pela Turquia e pelo Cáucaso prevê o Mar Negro. Como é que vai ficar a questão do Mar Negro? Com a Crimeia onde está, entendeu? E fazendo parte do Estado Russo. Por enquanto, a Crimeia. Pode ser até que que a coisa avance dependendo do resultado do conflito na Ucrânia. Como é que vai ficar isso? Deixa eu botar o mapa aqui para a gente discutir essa questão. Olhem só. Vem lá pelo Mar Cáspio, aí vem daquela região de Cazaquistão, Uzbequistão, Quereguistão, daí vem por ali. Mar Cáspio, Paz, Azerbaijão, Georgia e ou rota pela Turquia ou rota marítima pelo Mar Negro. Só que aquela península que aparece no Black Sea ali no Mar Negro ao sul da Ucrânia, aquela parte ali já não é a Ucrânia. Aquela parte ali é a Rússia. Então assim, como é que está a questão do Mar Negro para esse tipo de movimentação? Como é que está a questão do Azerbaijão para esse tipo de movimentação? Como é que a China verá isso? Porque isso aí é rival da nova Rota da Seda. Como é que fica o Cazaquistão, Uzbequistão, dentro desse panorama, entendeu? E tem uma outra rota por aí que é o corredor Norte-Sul que envolve ali o Irã, a Índia e a Rússia que também está colocado no meio desse pacote. Então tem muita linha se sobrepondo aí, claro. No mundo teórico perfeito tem espaço para todo mundo, tem rota para todo mundo, cada um usa a sua. Só que tem a questão de poder, né? Tem a questão de poder. um está disputando com o outro. Então tem algumas perguntas que são ser respondidas no meio disso aí. Outra coisa que é o que eu já falei, né? Haverá investimento no Cazaquistão, no Uzbequistão e no Kirguistão. A questão é como é que fica a nova Rota da Seda porque vai ter sobreposição aí. Como é que fica isso? A China vai entrar nisso também? Então uma parte é a nova Rota da Seda e como é que fica se é o projeto da OTAN? Porque assim, tem que contornar a Rússia, tem que contornar a China, tem que contornar o Irã, que são países enormes. Então como é que tu faz esse contorno todo? Vai ter que passar por algum lugar. Se tu compra a briga com todos os países do mundo, onde é que tu vai botar isso aí? Onde é que tu vai fazer essas rotas? Ah, vamos contornar pelo Oriente Médio do jeito que está? Continuamos no tema Ucrânia, Rússia, OTAN e assim por diante. Essa notícia aqui eu até fiz uma piada dias atrás, né? Inclusive, vocês também já comentaram sobre isso. Olhem isso aqui. O Ocidente pede aos países, é aqui eu prefiro, né? Estou mantendo o título da matéria, mas eu prefiro usar OTAN, né? O Ocidente pede aos países que enviam secretamente armas russas para a Ucrânia. Vocês lembram que a gente conversou, fez piada tempos atrás que daqui a pouco a Rússia, a OTAN ia estar comprando arma da Rússia para mandar para a Ucrânia? Primeiro que isso já acontece, tá? Tem muito equipamento do período soviético, né? Que está sendo utilizado. Agora, o que a Rússia está colocando na mesa é essa, só um pouquinho. Tem um país que tem contrato com a gente. Isso aí foi dito pelo Sergei Lavrov, que é o cara das relações exteriores da Rússia. O que ele está colocando aí é o seguinte, o Lavrov, só um pouquinho. A gente tem acordos, tratados, com países de venda de armas, de parcerias militares. Agora não vai esse pessoal achar que pode pegar as armas que a gente vende para eles e mandar para a Ucrânia, porque a gente vai ter equipamento nosso lutando contra a gente. É isso que o Lavrov está colocando. Mas isso revela algo mais problemático para a OTAN, que está dentro da discussão que a gente está fazendo, que é a logística bélica da OTAN está tão problemática que para fazer guerra com a Rússia, a OTAN está tendo que comprar e pegar uma mesa da Rússia. letrinhas verdes. A destruição de armas russas pela Rússia na Ucrânia abriria espaço no estoque para comprar mais armas dos Estados Unidos. Isso aí é uma possibilidade para a indústria bélica dos Estados Unidos. Mas fora esse fato, existe essa questão de... Esse aí é o mapa, né? Já foi. Existe a questão que a indústria bélica da OTAN não está oferecendo suporte no momento de guerra. Letrinhas azuis. Já fizemos piada sobre a OTAN ter uma indústria bélica problemática ao ponto de comprar armas de seu adversário. Ou seja, a Rússia ampliou a sua produção, a OTAN não conseguiu fazê-lo, tanto é que o próprio ministro da Defesa da Alemanha, que é o Boris Pistorius, já falou que o estado da indústria militar europeia é patético e matérias como essa, essa fala do Lavrov aí revelam que é uma situação complicada. E eu já estou vendo vários casos que a OTAN está solicitando que países membros enviem equipamento russo que possuem para a Ucrânia. Aí, olha uma fala de um deputado russo, olha o que ele está sugerindo aí como resposta, até botei nas letrinhas verdes, essa medida aí seria uma resposta à instalação de armas nucleares dos Estados Unidos do Reino Unido, tema que eu discuti com vocês recentemente aqui. Olha a sugestão do cara, foi só uma sugestão, estou dizendo o que o governo russo diz que vai fazer, foi só uma sugestão desse deputado. Um deputado russo pede transferência de armas nucleares para mais perto dos Estados Unidos. Mais perto quanto? Muito perto. Letrinhas vermelhas. O deputado sugeriu a instalação de armas nucleares em Cuba, o que poderia emular aí uma crise dos mísseis 2.0, poderia representar isso, porque já naquele contexto já foi uma resposta à instalação de armas nucleares dos Estados Unidos mais próximo da Rússia, e a Rússia respondeu na mesma moeda e sugerou o episódio lá da crise dos mísseis, até quem não conhece indico aí a leitura desse momento. na Venezuela e na Nicarágua, que são assim, a gente pega esses três países, quando a mídia corporativa, os jornalistas vão falar desses países, eles literalmente saem de controle. A gente vê o nível de autonomia de um país pelo nível de ódio que os jornalistas da mídia corporativa têm quando vão falar sobre esses países. quando vão falar da Venezuela e da Nicarágua, então, porque o caso de Cuba é um caso mais antigo, então já se habituaram com esse elemento de Cuba ser um adversário regional dos Estados Unidos. Agora, Venezuela e Nicarágua, o pessoal ainda está num processo de aceitação, está na fase da negação do ódio ainda. Então, a instalação, não estou dizendo que isso vai acontecer, até porque a Rússia tem equipamento aí, tem condições, tem submarinos aí posicionados nos mais variados lugares do mundo e essa questão de colocar armamento nuclear aqui e ali exerce um efeito também de pressão simbólica, tem esse seu papel, claro, mas também exerce um efeito de pressão simbólica, de pressão geopolítica. Se vocês botarem armamento aqui, eu vou botar aí e é assim que funciona. Não, não foi dessa vez, dessa vez não foi o Medvedev que falou isso aqui. Ele pode ter falado algo pior que isso, mas não foi ele que falou. Quando eu li essa matéria eu pensei, ele não é deputado, o Medvedev faz parte do governo Putin, mas acho que ele não é deputado e já foi presidente russo. Isso aqui é típica fala do Medvedev, poderia muito bem vir dele, tanto é que a gente sempre fala para acessar as redes do Medvedev é necessário acessar com aquelas roupas de risco nuclear, porque da uma da duas ele está metendo o pé na porta. E tem o seu papel na política, claro que tem, tem que ter o cara faca na bota. Continuamos nessa questão da Ucrânia e da Rússia, agora vamos falar um pouco do cenário Ucrânia. Aí o Zaluzny, que é o principal general ucraniano, o líder do exército ucraniano, e trago o seguinte título, Atritos e divisão na política ucraniana. O Zaluzny é também um personagem político, talvez, não sei se por vontade própria, mas ele foi colocado como um possível presidenciável e a sua popularidade lhe trouxe muitos problemas perante o Zelensky, que, lógico, não vai querer o Zaluzny concorrendo com ele, até porque o Zaluzny é mais popular do que o Zelensky, é mais bem avaliado. Trago aí a seguinte matéria, o principal general da Ucrânia, que é o Zaluzny, ele está no centro dos rumores após o suposto pedido de remoção. A gente conversou sobre isso dias atrás. Quando a gente falou do episódio do avião abatido na Rússia com prisioneiros ucranianos, pela própria Ucrânia, diga-se de passagem, a gente falou ali que o Zelensky poderia jogar isso sobre as costas do Zaluzny para queimar e torrar o cara, entendeu? E parece que isso está acontecendo de certa forma a ponto de haver uma discussão sobre a possível saída do Zaluzny e do comando militar e a colocação dele em outro cargo, que ele teria recusado, diga-se de passagem. Esses são os rumores da mídia e do... no Telegram, canais do Telegram ucranianos, na mídia ucraniana e assim por diante. Letrinhas vermelhas. O Zelensky estaria tentando conter os rumores porque o governo Zelensky controla a mídia, né? Ou estaria ele próprio plantando e para promover um balão de ensaio, para ver qual é a aceitação disso? Porque várias mídias bem pró-Zelensky estão ventilando isso também. Então o Zelensky perdeu o controle da censura. Será que não é o próprio Zelensky que está ventilando isso aí? Zelensky e outras figuras, né? Acredita-se que o próprio Budanov possa estar de olho nessa questão aí? Que é o cara da inteligência ucraniana. Letrinhas azuis. Os atritos entre ele, ou seja, o Zelensky e o general Zelensky têm sido um incômodo para o governo ucraniano. Até porque existe um certo receio de que o Zelensky possa ser mais autônomo do que o Zelensky. Até porque o Zelensky tem muito esqueleto no armário, né? E ele é muito mais controlável por isso. O Zaluzny eu não sei. Eu não sou um grande conhecedor da história do Zaluzny, mas se ele tiver metade ou não tiver muito esqueleto no armário, ele pode buscar uma saída mais ucraniana, mais benéfica para a Ucrânia. A gente já vê o Arestovitch, que foi um assessor do Zelensky pedindo isso, uma conversa com a Rússia. Por que o Zaluzny pode decidir não saltar do barco que está afundando? Pode ser. Letrinhas azuis. Era esperado que o episódio do avião abatido na Rússia com prisioneiros ucranianos, abatido pela própria Ucrânia, diga-se de passagem, pudesse ser usado para queimar o Zaluzny, que é um presidenciável? Não, não sei, mas colocaram ele como presidenciável. De lá pra cá a vida dele não tem sido nada fácil, porque o Zelensky é ataque o tempo inteiro. Continuamos aí, estamos falando do Zelensky, continuamos. Zelensky sobre a ajuda social europeia aos refugiados, que é uma ajuda de bilhões, tem bilhões de euros que são gastos pelos países membros da União Europeia para apoiar os refugiados ucranianos que são muitos. O que o Zelensky quer? Ele quer esse dinheiro para a Ucrânia. Não coloca dinheiro nos refugiados, manda pra nós que a gente repassa para os refugiados. Olha, pela experiência que a gente tem observando como funciona a gestão das verbas no governo Zelensky, esse dinheiro não volta mais. O que ele diz? É melhor transferir os fundos para a Ucrânia para a posterior distribuição. Os caras querem todo o dinheiro, entendeu? O Zelensky quer assim, não dê dinheiro para os refugiados. Dê pra nós. A gente é que manda para os refugiados. Olha, a perspectiva desse dinheiro voltar não é muito grande. Letrinhas vermelhas. Os Zelensky querem estrangular verbas para refugiados para forçá-los a voltar para a Ucrânia. Ele já pediu isso antes. Ele diz que os países têm que mandar de volta os refugiados que escaparam aí do recrutamento e ele pode sim usar isso. Olha, eu sei aqui, eu preciso dos dados para saber quem são as pessoas e eu vou mandar a verba. Aí congela, estrangula a verba para o cara. Aí o cara é obrigado a voltar. eu posso mandar para a tua família mas tu tem que voltar. Pode ser que seja feito. Dificilmente os países vão entrar nisso aí porque sabe que os Zelensky querem isso aí, né? Letrinhas verdes. A Ucrânia tem problemas de recrutamento e a falta de apoio em termos de dinheiro de países da OTAN está abalando a lealdade. A lealdade entre aspas. Isso aí é tu comprar lealdade. Isso aí não é a lealdade. É propriamente dito. Isso aí tu está comprando mercenários e a lealdade do mercenário do corrupto ela está até onde está a possibilidade de ganho. Até porque assim ó quem transformaria o seu país numa bucha de canhão? Corrupto. Que alicerça os seus valores vendendo o seu próprio país. É só esse tipo de gente que venderia o seu país. Aí a OTAN diz mas que monte de corrupto que a gente arranjou hein? Mas que outro vocês conseguiriam arranjar? esse é o tipo de figura que adere que sabote o seu país por causa de um projeto da OTAN. E aí a gente fala um pouco do outro fronte mas que também tem uma ameaça direta à Europa um alerta na verdade é um alerta importante. A Europa recebe um importante alerta dos Ruts aquele Ansarolá ali que aparece na mídia ali é uma outra forma a forma como a região se refere aos Ruts. Então os Ruts para usar uma expressão que é mais utilizada pela mídia no ocidente os Ruts alertam a Europa para que não se prejudique ao apoiar os Estados Unidos contra o Iêmen. Está mandando um recado não se envolvam nisso que vocês não tem nada a ganhar. E é verdade é verdade várias questões que são colocadas ali pelo Iêmen porque os Ruts são o governo do Iêmen governam mais de 70% da população do Iêmen e logo são o governo do Iêmen de fato. Estão dizendo primeiro que podem entrar na alça de mira isso é um primeiro processo que ficou nas entrelinhas a segunda é a segunda é vocês não vão ganhar nada com isso vocês vão se prejudicar e os Estados Unidos estão do outro lado do Atlântico não estão nem aí para vocês isso é muito verdade. Letrinhas vermelhas então está aí o Iêmen pintado de laranja a seta no mar vermelho que é por onde os navios britânicos estadunidenses e israelenses ou ligados a esses países não devem passar com o risco de serem atacados pelos Ruts e lá em amarelo está o Estado de Israel. Letrinhas azuis opa letrinhas vermelhas o grupo pede para que a Europa pede que a Europa se afaste dos Estados Unidos e que pressione Israel a parar os ataques que os Ruts falavam só para quando parar os ataques quando parar o ataque é a faixa de gás quando parar o massacre a gente para de atacar os navios caso contrário não letrinhas azuis o grupo começou atacando navios ligados a Israel e ampliou para os anglo-yangis ou ligados aos britânicos estadunidenses por quê? porque o Reino Unido e os Estados Unidos atacaram o Iêmen logo passam a ser também alvos aí se a Europa continental entrar nisso também qual é a mensagem que os Ruts mandam? vocês vão entrar na alça de mira também não estão até o momento mas paguem para ver continuamos aí letrinhas azuis o grupo os Ruts dizem que os Estados Unidos não ligam se a Europa será prejudicada já que estão do outro lado do Atlântico e aí a gente volta para a mesma de sempre é um projeto de fragilizar a Europa a Europa se coloca nessa situação claro não estou dizendo que os Estados Unidos mandam em Europa coitadinha é ingênuo os governantes europeus coitados não podem fazer nada podem fazer o nível de infiltração é enorme o nível de controle de ocupação militar é enorme mas podem fazer a questão é que existe um projeto de fragilização da Europa essa questão do mar vermelho prejudica a Europa já está prejudicando o que os Ruts estão dizendo é não comprem uma briga que não é de vocês deixem os Estados Unidos nessa sozinhos os britânicos que também são Europa mas enfim e Israel nessa não entrem nisso vocês não tem nada a ganhar com essa história letrinhas vermelhas o Joseph Borrell que é o o cara das relações exteriores da União Europeia ele anunciou um apoio da União Europeia com navios para garantir a passagem pelo mar vermelho então ele está colocando a Europa essa fala dos Ruts vem na linha de responder essa questão do Joseph Borrell mais uma matéria estamos na região no Oriente Médio o Líbano garante que não cederá só para a gente colocar o Líbano no mapa Israel está ali em amarelo ao norte de Israel fronteira com Israel está o Líbano está ali Lebanon no mapa está ali também vizinha da Síria bem no mar Mediterrâneo só para a gente colocar o Líbano o Líbano garante que não cederá as exigências israelenses sobre o Hezbollah porque o que Israel quer que o Hezbollah recue e que não ameace o Estado de Israel só que o Hezbollah solidário à questão palestina continua até porque não dá para baixar a guarda com Israel porque hoje é o Hamas amanhã é o Hezbollah depois é os Ruts e por aí vai o que o governo do Líbano não está comprando uma briga com o Hezbollah eu já vi a França trabalhando para reforçar as forças armadas libanesas para ver se consegue um confronto interno no Líbano então a França costurando por dentro uma sabotagem ao Hezbollah que é um grupo libanês digo passagem a confiança do povo libanês importante força política e isso geraria uma divisão no Líbano mas a França é um agente da OTAN então está trabalhando aí de maneira mais silenciosa porque a mídia fala pouco na verdade esses movimentos da França letrinhas verdes Israel Israel está ameaçando invadir parte do Líbano para criar uma zona tampão militarizada ou seja se o Hezbollah recuar vai dar espaço para Israel porque nessa questão Israel só responde quando é provocado muito pelo contrário o que Israel está sofrendo é uma resposta dos vizinhos por tudo que faz na Cisjordânia a autoridade palestina não estava atacando Israel e o Israel que estava atacando a Cisjordânia digo de passagem boa parte da população da faixa de Gaza acredita e apoia o fato de que o que o Hamas fez foi uma resposta a tudo que Israel estava fazendo contra os palestinos na Cisjordânia Israel apresenta-se como aquele que está exercendo o direito de autodefesa a sua resposta mas não é por aí basta estudar a história de Israel desde que surgiu como Estado para saber que eles são agentes da provocação não estão respondendo a provocações que recebem ou seja se o Líbano recuar e o Hezbollah recuar eles vão ocupar e vão dizer não isso aqui é só para segurança letrinhas azuis uma ação desse tipo poderia levar o Hezbollah a entrar definitivamente no conflito contra Israel ou seja uma ocupação do sul do Líbano e os Estados Unidos temem que Israel tenha dificuldade para vencer o Hezbollah e o Hamas ao mesmo tempo isso aí pode gerar vários problemas só o Hamas já está dando problema mais uma matéria aí só para a gente ilustrar a situação em que se encontra o Reino Unido da grande marinha do Império Britânico que era o império onde o sol nunca se punha agora com navios da marinha do Reino Unido não tem capacidade de mísseis para atingir os ruts do Iê então é um é um um senhor despencarda de expectativas militares letrinhas vermelhas os britânicos dizem que não são os navios opa que são os navios ianquis que estão atacando o Iêmen já que os seus não atacam não tem água continente entendeu que quando os britânicos atacam eles os ataques partem de aviões que saem do Chipre e promovem fazem uma bela viagem vão até o Iêmen e promovem os ataques porque os seus navios mesmo não tem essa capacidade os navios que estão ali na região então o que a gente percebe que é um uma degradação das forças militares britânicas né aquilo que era o o agente principal ele virou um agente secundário ao longo do século XX realmente eu não estou dizendo nada novo tá isso aí já está o pessoal está cansado de ouvir na história né que essa esse recuar do Reino Unido para uma posição secundária depois das duas guerras mundiais entendeu e claro o despontar dos Estados Unidos como essa força né letrinhas verdes percebam o estado em que se encontra a outrora poderosíssima poderosíssima marinha britânica e a da China hoje a construção naval a indústria naval chinesa ela está preocupando enormemente os Estados Unidos não conseguem nem dormir por causa a capacidade de produção chinesa é uma loucura já falei já fiz aqui algumas discussões sobre esses números que são impressionantes assim se comparado com com os Estados Unidos e com o Reino Unido né os Estados Unidos eles se perguntam todos os dias como é que os chineses conseguem os Estados Unidos não conseguem socam e socam e socam dinheiro claro dinheiro desse né o objetivo da indústria bélica dos Estados Unidos é cada vez mais se perverteu ou seja as forças financeiras roubam tanto dinheiro que estão destruindo sua própria máquina de guerra ou seja é uma coisa muito irracional é uma irracionalidade muito grande entendeu então estão se devorando a si próprios né mas enfim que se devorem eu não estou nem aí né morram malditos né continuamos aí na região trago o seguinte título Israel divulgou objetivos irrealistas matéria do The Wall Street Journal tem setores da mídia que estão trazendo isso aí porque tem muita empresa que está se prejudicando com o boicote do mundo islâmico contra empresas dos Estados Unidos por causa da ligação dos Estados Unidos com Israel então tem setores que estão tentando dizer para os setores sionistas extremistas cara a gente apoia você sempre mas não avacalha entendeu porque está ficando difícil tem empresas se prejudicando enormemente com isso aí que está sofrendo altos boicotes e outra coloquem aí percentual da população do mundo que é muçulmana vocês vão ver que um boicote bem organizado leva muita gente a bancarrota matéria do The Wall Street Journal Israel luta para destruir a rede de túneis de Gaza do Hamas a matéria continua a complexidade do sistema os objetivos de guerra de Israel e a falta de mão de obra dificultam os esforços ou seja está difícil várias vezes já teve discussão sobre isso Israel está um pouco impressionado com o que encontrou lá aí está a faixa de Gaza circulada em vermelho 80% dos túneis em Gaza seguem intocados por Israel e as suas forças já estão com problemas ou seja os caras não conseguiram promover dano significativo letrinhas azuis a proposta de erradicar o Hamas é irrealista por vários motivos por vários motivos eu nem coloquei aqui o quanto o Hamas pode aumentar o recrutamento por causa do ódio crescente contra Israel pelo que Israel está fazendo afastigado eu só botei o que a quantidade e a extensão dos túneis a quantidade de armas que está lá dentro e a quantidade de provisões que estão lá dentro que surpreenderam isso dá uma capacidade de resiliência para o Hamas enorme e Israel já está tendo vários problemas militares letrinhas azuis Israel bombeou água nos túneis mas o Hamas já tinha criado barreiras para evitar isso ou seja Israel achou vou inundar tudo como se o Hamas não tivesse preparado o Hamas se preparou por anos para isso para enfrentar essa situação e também teria lançado teria lançado já lançou estou colocando aí no plano porque são todas as discussões que aparecem na própria mídia israelense também teria lançado gás nos túneis e inclusive esse gás teria tem muita matéria aparecendo aí que esse gás teria matado reféns israelenses ou seja Israel está desesperado para fazer qualquer coisa com os túneis só que o Hamas se preparou para isso Israel não conhece a extensão dos túneis está conhecendo agora mais notícias da região continuamos autoridades egípcias estão cobrando dos palestinos um resgate maciço para escapar do genocídio em Gaza muitos estão fazendo aquelas vaquinhas virtuais para conseguirem o dinheiro pagam agentes de fronteira e ainda tem que esperar e muitos nem conseguem sair ou seja tudo acaba virando um grande negócio letrinhas vermelhas agentes de fronteira estão cobrando milhares de dólares para permitir passagem e mesmo assim uma passagem incerta essa é a vida dos palestinos a maior parte não tem dinheiro para pagar isso aí os que tem pagam e mesmo assim tem problemas para conseguir sair porque às vezes pagam essa própria matéria cita vários casos de pessoas que pagam estão esperando lá meses o que é uma situação desesperadora letrinhas verdes Israel pressionou o Egito a receber todos os palestinos em troca de financiamentos só que assim isso aí seria o Egito topar de maneira vergonhosa o projeto de Israel desvaziar a faixa de gás o que é um crime humanitário ou seja Israel tentou criar e a mídia tentou e setores políticos e de formadores de opinião tentaram criar a ideia a responsabilidade é do Egito porque que não abre as portas não a responsabilidade é de Israel quem é que tem direito de expulsar todo mundo de uma região a pergunta fundamental é que direito Israel tem de expulsar todos os palestinos do seu território de novo isso desde o início do Estado de Israel é a mesma coisa a Cisjordânia também está na alça de mira já tem processo de ocupação da Cisjordânia de roubo de terra de roubo de casas ninguém está seguro com essas práticas expansionistas do Estado de Israel entendeu e mira o sul do Líbano essa é a questão hoje são os palestinos ou seja isso aí pode ser a etapa final de expulsão dos palestinos dos seus territórios começou lá com a criação do Estado de Israel que foi crescendo engolindo o território palestino expulsando os caras para lugares cada vez mais distantes de onde se encontravam inicialmente só que é impopular lógico que a população do Egito veria isso como uma traição à causa palestina e por mais que setores políticos palestinos tenham problemas com setores políticos muçulmanos egípcios com o próprio governo do Egito é lógico que a população vai ver isso como uma traição ao mundo islâmico lógico isso é extremamente impopular agora vamos falar do caso do Inran Khan que já falei várias vezes dele aqui líder popular paquistanês resolveu seguir uma agenda que não é a da OTAN foi derrubado do poder impedido de concorrer impedido de fazer protestos reclamando da sua não concorrência do seu golpe que sofreu e agora preso condenado preso já estava ele foi condenado a 10 anos por ter apresentado divulgado um documento que provava que o que ele estava falando era verdade o Inran Khan teve atentado contra ele e na história paquistanesa é comum figuras políticas serem assassinadas que é extremamente popular o Inran Khan condenado a 10 anos de prisão trago a seguinte matéria da Al Jazeera o ex-primeiro-ministro do Paquistão Inran Khan condenado a 10 anos de prisão em caso de segredos de estado qual é a questão aqui a questão primordial é que ele foi condenado por divulgar um documento que mostra que teve uma conversa do regime político paquistanês para derrubá-lo e ele foi condenado por divulgar documentos secretos como é que ele mostraria que ele foi alvo o Inran Khan e o seu vice foram condenados no chamado caso cifrado cerca de uma semana antes das eleições gerais de 8 de fevereiro letrinhas vermelhas membros do partido do Inran Khan estão sendo presos e o partido invisibilizado no pleito tanto é que os caras até derrubaram a internet quando o partido dele ia fazer uma campanha de arrecadação de dinheiro para a campanha e tal os caras até derrubaram a internet do Paquistão para que não fossem vistos letrinhas azuis o Khan o Inran Khan vinha promovendo atos de massa que vinham demonstrando a sua força política e é muita gente na rua coloquem aí comícios Inran Khan acho que coloquem em inglês porque talvez em português não vai aparecer mas acho que até aparece e vocês vão ver o tamanho a quantidade de gente que vai pra rua atrás desse cara letrinhas azuis o Inran Khan foi condenado por divulgar um telegrama entre os Estados Unidos e o Paquistão que demonstrava que ele foi alvo de um complô internacional ele divulgou um documento que não poderia esse é o documento que prova já que estamos no Paquistão confirmação daquilo que a gente tinha discutido Paquistão e Irã expandirão a cooperação em segurança e deixarão de atacar com mísseis que teve aquele caso teve portal de mídia que falou vai ter guerra entre o Irã e o Paquistão até porque são setores que estão sempre falando em guerra qualquer coisa é guerra o Irã já começou umas 50 guerras com os Estados Unidos nos últimos 5 anos por vários portais guerra vai explodir a guerra o tempo inteiro alerta urgente atenção breaking news não sei o que já que teve muita guerra no momento vai ter guerra claro o cara vai dizer viu eu estou avisando faz 30 anos que eu estou aqui na rede avisando isso eu quero ficar toda hora falando a mesma coisa aqui é para clickbait claro mas quando teve aquele papo do Irã com o Paquistão o que eu coloquei aqui eu falei olha o Paquistão se vê forçado a responder mas o fato é que o Irã não tinha atacado as forças armadas paquistanesas atacou grupos no Baluchistão paquistanês o Baluchistão ele corta Paquistão Afeganistão o Irã e é uma região complicada atacou grupos que atacaram uma zona fronteiriça no Irã e o Irã respondeu ali o que o Paquistão fez tanto é que eu falei no vídeo que eu conversei sobre isso o Paquistão se vê obrigado a responder tinha que responder tinha que dar uma resposta para a sociedade não pode ser atacado assim ainda que não seja um ataque a soberania do Paquistão foi um ataque dentro do Paquistão o que o Paquistão fez? atacou no Baluchistão um iraniano atacou grupos ali também pode ter sido até um acordo de bastidor entendeu? foi o que a gente colocou lá atrás não há possibilidade até eu sou muito cuidadoso com isso mas que não sairia a guerra dali dava para ver quando teve um ataque de Israel lá atrás que acertou um líder iraniano que estava auxiliando tropas na Síria e no Iraque o que esses mesmos setores aí breaking news os breaking fake news colocaram vai ter guerra agora do Iraque e Israel até hoje não teve então é preciso ser cuidadoso é preciso ser muito cuidadoso o que a gente faz até porque isso aí desperta uma certa ansiedade nas pessoas então aí agora vem essa questão Paquistão e Irã estão juntos para enfrentar terroristas do Baluchistão letrinhas vermelhas os países destacaram que forças terroristas fronteiriças são usadas por terceiros contra ambos é isso que foi colocado o Paquistão ele tem vínculos muito estreitos com os Estados Unidos então ali poderia até haver uma tentativa de jogar o Paquistão contra o Irã isso eu até coloquei pode haver essa pressão agora o Paquistão embarcar nessa é outra questão entendeu até porque assim se o Paquistão e eu já falei também se o Paquistão ele se volta contra o Irã e ele desguarnece contra a Índia está ferrado entendeu a Índia vai pintar e bordar daí letrinhas verdes firmaram um pacto para combater de maneira conjunta essas forças que atuam no Baluchistão ou seja o que parecia ser limão os caras fizeram uma limonada dos limões que tinham e aí o último tema a gente vem para a América do Sul porque os Estados Unidos ameaçam a Venezuela com sanções bela novidade matéria da Reuters os Estados Unidos começam a reimpor sanções à Venezuela o petróleo pode vir a seguir por que o petróleo olha eu vou sancionar o petróleo porque os Estados Unidos precisam desse petróleo porque assim não dá para sancionar todo mundo ao mesmo tempo eu vou sancionar o Irã eu vou sancionar a Rússia eu vou sancionar o petróleo tem que vir de algum lugar existe a ameaça mas a Venezuela acho difícil botar essa Maria Corina Machado nas eleições de novo a mulher era traidora da pátria entendeu apoiou o Juan Guaidó esteve junto numa estrutura ali que apoiou os Estados Unidos quando sequestrou ativos venezuelanos no caso da Citigol por exemplo ela foi treinada no mesmo centro que treinou o Navalny que é o ativista lá anti-Putin que inclusive ele voltou para a Rússia ele acusou a Rússia de envenenar ele ele voltou para a Rússia para ficar preso na Rússia para ver que talvez não tenha sido bem a Rússia que mandou envenenar o cara o fato aí e essa Maria Corina Machado passou pelo mesmo centro de formação de bagunceiros que o Navalny não é uma figura que é uma oposição venezuelana ela é uma oposição transnacional ela tem uma longa ficha de serviços aí que conectam ela com os Estados Unidos de alguma maneira então não é uma oposição saudável ao país entendeu não tem nada de absurdo nisso que a Venezuela está fazendo a Venezuela vai botar ela de volta acho pouco provável acho pouco provável se fizer vai comprar problemas porque ela está nessa eleição para gerar bagunça para questionar o resultado eleitoral para a partir daí tentar fazer revolução colorida é bem mais difícil Maduro é bem está bem vacinado contra isso letrinhas vermelhas a Venezuela reduziu o risco de bagunças com a exclusão da candidata para os Estados Unidos do pleito ela não é uma oposição ao Maduro ela é uma oposição à Venezuela letrinhas azuis a queda das sanções visava gerar alternativa energética para a bolha da OTAN porque tem uma crise por isso que os Estados Unidos ameaçam pode ser o petróleo vou deixar o petróleo para sancionar por último que a gente está precisando então essa é a questão não dá para sancionar todo mundo ao mesmo tempo o Maduro vai dizer então sancione nada que a gente já não esteja acostumado nos últimos vários anos e aí chegamos ao momento final do vídeo que é o momento de passar o chapéu pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam do canal que querem apoiar e que podem apoiar é uma ajuda solidária aqueles que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos apenas os anúncios propagandas que aparecem ao longo do vídeo não garantem a existência do canal se eu fosse depender apenas das receitas das propagandas dos anúncios que aparecem durante o vídeo ficaria difícil manter esse canal com o nível de dedicação que ele exige o que garante efetivamente a existência do canal é o apoio dado por alguns de vocês apoio pelo qual eu sou imensamente grato pela confiança no trabalho três formas de apoio estão aí as três não estão em ordem de importância todas as três são bem-vindas em cada uma delas vocês apoiam com o valor que vocês quiserem escolham uma e apoiem eu coloco três para que vocês optem por aquela que for melhor para vocês mais prática Thiago quero apoiar de duas formas posso? pô fico mais grato ainda mas coloco três para que tu opte por aquela que for mais prática e em cada uma delas vocês apoiam com o valor que quiserem uma ajuda solidária ajuda quem pode ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser primeira forma de apoio via boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se está aí o endereço o link o site do Apoia-se segunda forma de apoio é pelo Pix está aí a chave Pix que é uma chave de e-mail tem gente que coloca o número do celular o número do CPF o número do CNPJ como chave Pix eu coloco um e-mail se vocês escreverem digitarem lá na chave Pix Pix verdade concreta arroba gmail.com vai aparecer o meu nome que é Thiago e vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem e a última forma de apoio que aparece aí é o botão seja membro que fica embaixo do vídeo ajuda aqui pelo YouTube tem várias faixas de valor vocês escolhem aquela que se adequar mais aquilo que vocês querem apoiar repito as três formas são bem-vindas e repito também agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho vou parando por aqui e tchau pra vocês e tchau e tchau e tchau